Resumo da novela, Chamas da Vida, de 9 de setembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Tadeu diz para o Segurança que não vai permitir a revista em Beatriz e Manu. O chefe diz que são ordens do pai dele. Marreta diz que eles têm que entrar na casa com a van para tirar as duas de lá. Leu diz que eles não podem colocar tudo a perder. O chefe pede para ver a bolsa delas. O Segurança acha um canivete na bolsa de Manu e ela diz que é para se proteger. O Segurança deixa entrar na festa, mas fica com o canivete. Vivi diz para Demoro que ele não precisa ficar com ciúmes. Cíntia diz para Guga que ele e Vivi estavam abraçados. Guga diz que era um abraço de amigos. Vivi diz para Demoro que o ama. Demoro beija Vivi. Gastão, pai de Tadeu, mostra a mansão para Beatriz e Tadeu. Manu diz para Beatriz que a grana deve estar no escritório. Thelma discute com Junior porque ele quer assistir um filme e ela quer sair para dançar. Manu e Beatriz colocam sonífero na bebida de Tadeu e Gastão. Beatriz finge que bebe champanhe. O brinco de Manu cai dentro da champanhe. Gastão manda o mordomo pegar o brinco. Marreta se desespera.